O jogo foi bem disputado, os dois times encontraram dificuldades. O técnico Wesley precisou mexer em algumas peças, ou seja, reposicionar os jogadores na quadra durante a partida. No primeiro tempo a gente rodou bastante, porque sabia que no segundo tempo ia afunilar. E aí eu fui organizando da maneira que eu estava pensando o jogo ali. Improvisamos os jogadores em algumas posições para ter algumas outras ações e funcionou. E a gente conseguiu sair com a vitória. Se você comparar com o jogo de adulto, no jogo de NBB, que é mais cadenciado. Mas mesmo assim é rápido, mas os moleques é mais rápido ainda. Porque eles pensam menos e correm mais. Mas enfim, no final tudo ali deu certo. Para nós foi excelente. Tática válida. O time respondeu e conquistou a segunda vitória no Campeonato Brasileiro Interclube Sub-19 de basquete. Jogo duro e difícil, jogo disputado. Equipe muito boa, equipe do Catanduva. Bem organizada. Como você falou, no segundo quarto, ali no terceiro, a gente organizou algumas coisas. Na volta do intervalo, pontuou algumas brechas que estavam tendo. A gente foi levando o jogo, levando o jogo. E jogo de nível, jogo disputado com duas equipes boas. É decidido no último quarto. Foi o que deu. O jogo foi acirrado, acirrado. No final conseguimos abrir e conseguimos sair com a vitória. O placar do jogo foi de 82 a 75. Partida onde os detalhes fizeram a diferença. Aos donos da casa, a vitória. Ao visitante, a derrota. Valiu muitos pequenos detalhes. Rebote, lance livre errado, tomada de decisão errada. Isso é a garantia de um jogo firme, de um jogo disputado. E que decide jogo no final. A discrepância da quantidade de rebotes que o Pato pegou e a gente, tanto ofensivo como defensivo, eu acredito que seja um dos fatores que fez que a gente saísse com a derrota hoje. O Pato Basquete volta à quadra hoje contra o Cerrado do Distrito Federal. Vai defender a sua invencibilidade. Às 20 horas, no Ginásio do SESI. Acesso gratuito. Haverá arrecadação de donativos para o Rio Grande do Sul. Quem quiser contribuir, será assim em todos os jogos do campeonato, que termina dia 19 de maio.